Questão 79, então, nesse texto, a ideia do senso comum é confrontada com os conhecimentos científicos ao se estender que as larvas das borboletas Iotimani, acho que é assim que fala, encontradas atualmente na Mata Atlântica e na Floresta Amazônica apresentam, diferente do que o senso comum acredita, as largas de borboletas não possuem voracidade generalizada. Um estudo mostrou que as borboletas de asas transparentes da família Iotimani comuns na Floresta Amazônica e na Mata Atlântica, consomem, sobretudo, plantas da família Solanacea, a mesma do tomate. Contudo, os ancestrais dessas borboletas consumiam espécies vegetais da família. A pocinácea Mas, a quantidade dessas plantas parecem não ter sido suficiente para garantir o suprimento alimentar dessas borboletas. Dessa forma, as Solanaceas tornaram-se uma opção de alimento, pois são abundantes na Mata Atlântica e na Floresta Amazônica e na Floresta Amazônica. Não necessariamente digerir, porque aqui, né, elas consomem espécies vegetais da família tal, né, então, é, da outra família lá. Então, ela, é, não, não digere todas as plantas, não, né. A, quer saber, da Itominia, né, da Itominia, é, é, elas consomem só as plantas lá, né, consomem, sobretudo, igual tem as plantas da família Solanacea, Solanacea. E, é, é, acho que é só, né, que ela consomem, não tem sido suficiente, é, parece que ela consome só as, então, não, é. B, interação com as plantas hospedeiras da família Apocinácea. Interação, deixa eu ver, o texto fala sobre interação, é, quer saber, tá, não, 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 não tá tendo interação a ela, né, não é. C, adaptação para se alimentar de todas as plantas nesses locais, também não é igual a letra A, parece que tá quase igual a letra A, então não. Tem, voracidade indiscriminada por todas as plantas existentes nesses locais, voracidade generalizada que o texto fala, não indiscriminada. Também, ah, quer saber, é, a ideia do senso comum que é confrontada nos conhecimentos científicos, né, é, então, ou seja, a letra A, especificidade pelas plantas da família Solonácea existentes nesses locais, né, e porque, no próprio texto tá falando, né, que o estudo mostrou que essas borboletas, né, de ácido transparente, consomem as outras plantas, a planta, né, da família Solonácea, então, é, houve aí, né, uma especificidade sobre esse tipo de espécie, né, de borboleta aí, né, então, a letra A que tá mais certa, né, é uma interpretação de texto que você tem que ler, né, e reler também pra poder acertar aí, né.